Olá, crianças! Tudo bom? Vamos iniciar mais uma aula de linguagem. Primeiro, nós vamos fazer a leitura do alfabeto. A professora vai ler aqui e você vai repetir aí. Vamos lá? L, M, R, O, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem! Nós estamos em qual letrinha? Letrinha, letrinha H, H de helicóptero. Muito bem! Agora eu quero que vocês peguem aí os livros de vocês na parte de linguagem. Vamos lá? Página 27. Acompanhe comigo ainda sobre a história da galinha. Com o fubá pronto, a galinha cuiva separou os ingredientes para fazer o bolo. Veja a receita de um bolo. Observe. Os ingredientes para fazer o bolo. Um copo de leite, meio copo de óleo, cinco ovos, um copo de farinha de trigo, um copo de fubá, dois copos de açúcar, uma colher de sopa de fermento e pó. Como fazer? Bata tudo no liquidificador, despeje a mistura em uma flor untada e deixe assar por aproximadamente 40 minutos. E assim nós teremos o bolo pronto. No caso, o bolo da galinha. Vamos ver aqui, marque com o X os desenhos dos ingredientes utilizados nessa receita de bolo. Vamos observar quais foram os ingredientes usados nessa receita de bolo. Um copo de leite. Então, nós temos aí o leite. Foi usado o leite. Marca o X em cima do leite. Meio copo de óleo. Está aqui a garrafa de óleo. Foi usado o óleo, então marca o X no óleo. Cinco ovos. Foi usado os ovos. Marca o X nos ovos. Um copo de farinha de trigo. Está aqui a farinha de trigo. Marca o X em cima. Dois copos de açúcar. Está aqui o pacote de açúcar. Marca o X. E uma colher de sopa de fermento em pó. Está aqui o fermento em pó. Marca o X. Então, foram esses os ingredientes utilizados para fazer o bolo da galinha. Levante agora a sua folha. E vamos aqui na cidadania do dia a dia. Na história da galinha ruiva, nenhum animal quis ajudar a galinha a preparar o bolo. Mas, quando ele estava pronto, todos quiseram comer. É importante cooperar com as pessoas, trabalhar juntos, ajudando uns aos outros. Na ilustração a seguir, a galinha convidou os animais em sua casa para comer o bolo. Olha só. Ninguém quis ajudar a galinha, né? Quando ela pediu ajuda lá para plantar, depois colher, fazer o bolo. Mas, todo mundo quis comer. É importante nós sempre estarmos ajudando uns aos outros. A comerçar dentro de casa, né? Você deve ajudar a sua mamãe. Sempre, né? Que puder. O que você achou da atitude dos animais que não ajudaram a galinha? O que você achou? Você achou que foi legal não ajudar? Você ajudaria a galinha a fazer o bolo? Se a galinha pedisse de você para você ajudar ela a fazer o bolo, você ajudaria? Por que é importante ajudar as pessoas? Porque nós devemos, né? Sempre estar cooperando com todos aqueles que pedem a nossa ajuda. Porque hoje alguém pode estar precisando da nossa ajuda, mas amanhã somos nós que podemos estar precisando de uma ajuda também. Vamos querer ser ajudados. Então, nós devemos sempre estar um ajudando os outros. Certo? Vire agora o seu livro. E vamos relembrar a história da galinha ruiva. Destaque as figuras da página 3 do material complementar e colhe-as na ordem que os fatos ocorreram. Então, você vai lá na página 3 do material complementar, lá atrás do seu livro e vai destacar as figuras que contam a ordem da história da galinha ruiva. E aí você vai relembrar. Aqui já temos a primeira parte, né? Que é quando ela joga lá a sementinha, né? Para plantar, para poder germinar. Aí depois, o que acontece? Depois, aqui ó, ela já está moendo o milho. E depois, por último, o que acontece? Então, você vai olhar as figuras, vai relembrar a história da galinha e vai estar colando de acordo com a ordem. Certo? Aqui nós finalizamos a parte do livro de linguagem no segundo bimestre. Bom, nós estamos estudando a letrinha H. Você lembra? H de quê? H de hora. Que horas são aí na sua casa? Dá uma olhadinha no relógio. Hora começa com H. Você lembra que eu falei para você que o H não tem som? Por que o H não tem som? Porque ele é mudo. Ele não sabe falar. Ele não solta nenhum somzinho. Ele é mudo. Então, quando nós falamos palavrinhas com H, nós só ouvimos o som das vogais. A é igual um. Mas o H, ele existe, tá? Ele só não produz som. H, o que é mais? De humor. Você lembra? Humor. Como é que nós estamos nos sentindo, né? Se estamos felizes, se estamos com raiva, se estamos amando. Humor começa com H. H, você não consegue escutar o som do H na palavra do humor, só o som do U. Porque o H é mudo. Muito bem. Agora, vamos lá para a nossa lousa fazer uma pequena atividade. Bom, aqui eu tenho a letrinha H, como nós já vimos, né? Fazemos dois passinhos e cortamos no meio, aí formamos o H. Que instrumento é esse aqui? Uma arpa. Arpa começa com H. Nós não ouvimos o som do H na palavrinha arpa. Porque o H é mudo, ele não tem som. Nós ouvimos o som do A. Mas o H está aqui, ó. Olha aqui. H de arpa. Vamos circular aqui nessas palavrinhas o H? Vamos lá? Hemicóptero. Está aqui o H de micóptero. Vou circular. Hipopótamo. Está aqui o H de hipopótamo. Hora. O H de hora. Humor. O H de humor. Agora, vamos completar aqui desse lado as palavrinhas com a letrinha H que está faltando. Vamos lá? H de horta. Vou escrever o meu H na palavrinha horta. O que é horta, hein? É um lugar onde faz plantações, né? H de homem. Homem começa com H. Hino. Hino. Hino também começa com H. Humano. Humano também começa com H. A atividade que vocês vão estar fazendo da letrinha H, vocês vão estar cobrindo e depois copiando a letrinha H. Depois vocês vão estar procurando as palavrinhas que começam com H, vão olhar as imagens, vão ver qual é a palavra de cada imagem, se ela começa a incomodar. E vão pintar somente as que começam a incomodar, certo? Agora, a professora vai passar um pequeno vídeo musical para vocês da letrinha H. Vamos assistir? Você vai assistir o vídeo e depois nós encerramos. Um beijo e até a próxima aula. Vamos conhecer as letras. Letra H, letra H, cadê você? Aqui está você. Esse é o H de hambúrguer, H de hipopótamo. Muito bem, parabéns. Que legal, você conheceu uma letra nova. O que mais será que escrevemos com essa letra? Vamos descobrir? Helicóptero. Hidrante. Hospital. Vamos agora aprender a escrever a letra H? Hidrante. Hidrante. Desce, desce, corta. Vamos escrever a letra H. A letra H é bonitinha, mas não faz som quando está sozinha. A letra H é bonitinha, mas não faz som quando está sozinha. A letra H é bonitinha, mas não faz som quando está sozinha. A letra H é bonitinha, mas não faz som quando está sozinha. A letra H é bonitinha, mas não faz som quando está sozinha. Que legal, você conheceu uma letra H.